Música Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Vivi E vocês estão começando o vídeo onde eu estou mostrando para vocês um trabalho que eu estou fazendo O vídeo de hoje é sobre o pincel de reservatório de água Mas eu aproveitei, estou aproveitando para mostrar esse trabalho que eu estou fazendo Que é em madeira Deixa eu só mostrar para vocês Quando estiver prontinho eu vou mostrar Está vendo? É madeira Está até sujinha Essa madeira eu estou pintando com tinta acrílica E coloquei, na verdade quem pôs foi meu marido, pôs esse baldinho Então serve para a criança jogar a bolinha ali dentro, em aniversário e tal, etc Mas é lógico que depois eu vou fazer um vídeo explicando melhor O que é isso, por que, passo a passo, como que eu fiz, qual técnica foi utilizada, tá bom? E agora vamos ao vídeo do pincel com reservatório de água Bom, voltei, estou aqui E agora sim para falar sobre o pincel com reservatório de água Estou aqui com quatro tipos de pincéis com reservatório E eu vou falar do primeiro O primeiro que eu ganhei foi esse daqui Sim, eu ganhei os quatro A minha irmã que deu de presente Ela me deu de presente esses três hoje E esse aqui ela me deu de presente no Natal No Natal de 2017 Acho que foi isso Ou no meu aniversário Não lembro agora E eu sempre falo com a minha irmã Ela é o Theo, o irmão do Van Gogh Porque ela adora estar sempre me presenteando Dando materiais artísticos para viver Ela não deixa faltar Ela é muito ligada a isso Muito obrigada, viu irmã? Muito obrigada por tudo Sou muito grata mesmo E esse pincel, pessoal Que foi o primeiro que eu ganhei É esse aqui, ó Eu não vou lembrar que número que ele é Tá? Mas eu acho que Espero que a câmera esteja captando direitinho, né? Porque ela não tem retorno Então eu não consigo ver se está filmando mesmo Certinho Depois que eu vou acabar vendo Pelo que eu posicionei ali Parecia que estava tudo ok Então você coloca A ideia é você abrir aqui, ó Tá vendo? Ó A ideia é você abrir aqui E colocar água nesse reservatório, ó Você preenche de água Fecha Ok? Tem essa ponta aqui de nylon Acredito que seja nylon Tem tampinha E você pode levar para onde você quiser Então você tem uma mobilidade A minha irmã me deixe esse presente Foi no final do ano passado Eu nunca tinha usado Sempre usei o quê? Pincéis Comunos, né? Pincéis Aí de cerda longa Macia Para trabalhar com tinta aquarela E a partir do momento que ela me deu esse pincel Com reservatório Eu descobri Parece que eu descobri a América Porque eu achava realmente Não achava interessante Eu via o pessoal usando Mas nunca tinha me chamando a atenção A partir do momento que eu descobri Eu vi que ele é realmente muito prático Apertando Apertando E no caso vai colocando a quantidade necessária Agora Essa é uma opinião da Vivi, né? Quando você consegue Que tem esse pincel com reservatório Você vai abandonar esse pincel Eu não abandonei Eu acabo utilizando os dois, tá? Então eu continuo utilizando os pincéis normalmente Do jeito que eu usava Para fazer aquarela Continuo usando E uso esses daqui também Então eu acrescentei ao meu material Eu acrescentei Então é uma somatória, né? Você somou Você não tá Agora eu tenho esse Eu não utilizo mais esse Isso aqui no meu caso, tá? Eu tenho esse aqui de reservatório Eu não preciso mais Dos pincéis tradicionais no caso Não, eu preciso No meu caso eu utilizo os dois Aí hoje Ela pegou e logo cedo Falou assim Ela tem um presente pra você Ela fez umas comprinhas Na China E chegaram Essas encomendas E ela falou assim É pra você O valor, pessoal Eu não vou saber Porque nem ela sabe O preço que ela acabou pagando Porque são várias comprinhas Que ela fez E acabou Misturando tudo Então ela não tem o valor Esse aqui que ela me deu de presente Foi comprado numa loja online Na internet Já esses que ela comprou hoje No caso que também são presentes Ela comprou Pela Pelas lojas Como fala? Chinesa, né? E a meu ver Parece Parecido assim A ponta de nylon também, ó Acredito que seja nylon Esse material Ah, um detalhe também Quando eu tô trabalhando em casa Não fora de casa Porque se eu for sair fora de casa Eu uso só esse aqui Eu levo só ele E o sketchbook, né? O bloquinho pra fazer Mas quando eu tô em casa Eu mantenho o vidro com água Pra ir limpando a ponta, etc Fazendo a higiene dele Tudo que a gente pode acrescentar Melhorar Descobrir materiais novos É interessante, né? A gente tem essa Essa coisa aí de ir melhorando De ir acrescentando coisas novas E não falar assim Ah, esse eu não vou usar, não Não, não pode falar isso Você tem a oportunidade É bom experimentar Eles são práticos Acho que essa é a palavra Certa pra falar pra vocês Eles substituem o pincel tradicional? Podem até substituir, sim Em alguns casos Mas depende do artista, né? No meu caso Eu continuo usando Porque eu gosto De utilizar Uma gama grande De materiais Há momentos Que eu quero trabalhar Com um pincel tradicional Há momentos Que o de reservatório é legal Agora eu tô super ansiosa Pra testar Esses pincéis novos Colocar água neles E dura bastante, viu, gente? Bem, gente Se você trabalha em casa E você colocar um vidro com água E for limpando a ponta dele Tá ali manuseando Ele tem uma boa durabilidade Tchau, tchau Tchau, tchau Vale a pena o artista conhecer, viu? É aquilo que eu falo Pra finalizar o vídeo Quanto mais materiais Você tem acesso E você pode conhecer Testar Conheça teste Não seja Amarrar a cara Ah, isso eu não quero Isso não presta pra mim Claro Cada um sabe o que faz Mas eu acho que O artista é interessante Ele conhecer Toda a gama de materiais Se ele puder ter acesso Não há problema algum, né? Quanto a isso Pesquisem aí na internet Ou em lojas físicas Os valores Desses pincéis Com reservatório Pra poder comprar Por um preço Que seja acessível, né? Esses daqui Como falei Vieram da China Esse de uma loja Online na internet Pesquisem Antes de comprar Não custa nada Pesquisar E é isso, pessoal Obrigada a você que assistiu O vídeo até o final Deixe seu comentário Não se esqueça De se inscrever Se você gosta De temas Como esse aí O canal da Vivi É um canal Totalmente voltado A arte Ao fazer artístico E é isso Obrigada por tudo A gente se encontra No próximo vídeo Tchau Tchau